Com seu sangue, minha vida vai... Acima de serem acorrentados fisicamente, como falou aqui o Rafael, era... Moralmente. Uma coisa que eu acho que reflete muito isso que é dito. Uma vez eu vi um pastor usar uma pregação, achei fantástico. Sobre correntes que amarram a nossa mente e a gente não trava. Ele usou muito elefante de circo. O elefante de circo, quando ele é pequenininho, eles prendem ele pelo pescoço ou pelo pé e amarram numa estátua muito firme. O elefante é teimoso, ele fica correndo, ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Depois de um tempo, ele vai ficando cauterizado. Ele fala, ó, se eu estiver amarrado, eu posso ir, vou bater, vou voltar, não consigo sair. Aí um elefante, quando a gente vê ele grande, adulto, se não, deve ser o animal mais forte que existe na natureza, só com um puxãozinho desse ele arranca qualquer estrutura. Só que o que eles fazem? Eles amarram, já vi esse elefante grande de circo, amarram o pezinho, vai em qualquer lugar e botam numa estátua desse tamanho. Quando ele vê que ele está amarrado, ele fala, bem, ele cresceu sendo amarrado, ele nem tenta fugir porque ele sabe que não vai conseguir. Então é exatamente isso que esse povo vivou. Uma mente cauterizada, somos escravos, não sei o que, e Deus tem que o que? Libertar os caras. Ele usa, vamos dizer, as leis dele para libertar o povo dele e aquilo que ele falou. E confrontar. Vocês estão com essa cabeça? Não, deixa eu confrontar vocês com o meu caráter que eu quero para vocês. Pou, dez mandamentos e no meio vem honrar pai e mãe. Agora a aplicação no dia de hoje, né? O povo lá trabalhava de domingo a domingo, não se difere muito do nosso. A sociedade consumista em que vivemos, acelerada em que vivemos, somos escravos da sociedade. Trabalhando todo mundo de domingo a domingo. Tendo outros referenciais. Exatamente, outros valores, como se inseriu anteriormente. Exatamente. Os valores estão alterados. A mesa do jantar hoje foi substituída por uma televisão, por um Playstation, por um iPad, ou seja lá o que for. Cadê a exceção? O WhatsApp, né? É, o WhatsApp também, né? O smartphone, eu acho que... Hoje em dia todo mundo se fala nesse meio, enfim, estamos escravos da sociedade. Então o tempo que era para poder dedicar de honra, para os filhos honrarem pai e mãe, não estão tendo tempo também de guardar o suposto sábado que hoje a gente entende de forma diferenciada, respeitando aqueles que entendem, né? Para poder também educá-los também na nossa fé. Porque o próprio gestor familiar não faz mais isso. Porque ele não teve, e aí ele está na busca do capitalismo, ele está querendo ter, e aí o filho dele já não janta mais à mesa. Com a família que você não janta, sabe? Agora ele pensa que está na mesa, está no telefone no WhatsApp, está no Instagram. Mas por quê? Porque nós estamos ali educando de outra forma. Escravos das nossas próprias... Agora corroborar o que o Rafael Soares falou no outro bloco, só falando o seguinte, ele disse o seguinte, que eu vejo dessa forma também. Eu acho que Deus estava ali trazendo novamente, ele estava formando um povo. E por estar formando um povo, o primeiro núcleo, o núcleo mais básico de uma sociedade é a família. Então família fraca, sociedade fraca. Família forte, sociedade forte. Então aí quando você pega esse contexto que o Rafa falou agora, moderno, onde a sociabilização no lar zerou, e anular a estrutura familiar, que sociedade teremos, né? Já que eu sociabilizo com todo mundo, menos com o meu filho, menos com a minha mãe, menos com o meu pai. É sempre superficial. É sempre superficial, é sempre no automático, naquele filme clique, né? É sempre no automático. Tem um sociólogo também, o Zygmunt Bauman, que fala da liquidez dos nossos tempos, das nossas relações, que é exatamente isso aí que você está falando. É muito poeril, né? É muito louco, não tem aquela base que se tinha antes. Eu lembro que meu pai, ele não almoçava sem a gente, nós todos na mesa. Cara, de uma geração pra outra. É impressionante. Foi muito rápido. É impressionante. Esperar meu pai pra jantar. Se pega rápido, né? É. E aí eu lembro, ele falou, olha, todo mundo vai comer junto. Enquanto o último não chegar, ninguém vai tocar no prato de comida. Então isso é importante, né? Partilhar. Eu entendo que o que ele queria dizer era algo que a gente precisava estar ali junto. E como você falou, André, no último bloco também, Deus depois vai se revelar como pai. Então você imagina o link que não seria feito se Deus não tivesse estabelecido esse mandamento, né? O link que não seria feito. Ninguém entenderia quando Jesus falou o seguinte, olha, eu não faço o que eu quero. Eu vim pra fazer a vontade do pai. Eu sou o filho. A nossa Páscoa, a nossa Páscoa, não existiria se não houvesse aquela Páscoa. Perfeito. Entende? Perfeito, sim. É de extrema importância aquela salvação e aquela liberdade que o povo teve. É impressionante como que a gente não valoriza, às vezes, isso. E isso se externaliza muito nas nossas ações. Eu tive uma reportagem que saiu semana passada, eu acho, dizendo sobre o médico que criou o diagnóstico quando uma criança ela é altamente... Iperativa. É, hiperativa. Exatamente, esse termo. Ele dizendo que se arrependeu. Porque hoje laboratórios e médicos enriquecem com esse diagnóstico. Onde as crianças... Ah, ela é hiperativa. Toma a italiana. Exatamente. Toma a italiana. É uma simples justificativa pra que aquele relacionamento do pai e da mãe não aconteça com o seu filho. Ele tenta, de alguma forma, escravizar a mente daquela criança na televisão ou então a partir de outro meio. Porque ele é um escravo de outras coisas. É escravo dos contatos, do network, do trabalho. É escravo de sua vaidade, daquilo que ele tem que fazer e produzir. Não consegue se conectar mais com o filho, né? Na verdade, a incompetência dele como legislador do lar, ele pega esse peso e imputa uma deficiência mental, física ou social. E não tem como a gente... Mas sabe, uma coisa, e vocês estão falando, coitado, de só ficar jadado em mim. Eu tenho uma filha de um ano e meio. Não, mas acho que é pra todos nós. É pra todos nós. Que é uma coisa que eu me preocupo de vez em quando, mas eu nunca estenalizei em palavras e eu tô vendo sendo falado aqui. E talvez até chegar em casa que acho que isso vai acontecer com muitas pessoas. Esse programa tá muito didático nesse sentido. Exatamente. Por exemplo, a gente tem tanta coisa que a gente quer fazer ou vai, tá espetando na internet, tem um negócio, o WhatsApp tá pitando, não sei o quê. Aí eu tô com a minha filha, ela começa a reclamar, a chorar, não sei o quê. O que eu faço, ao invés de ter contato, não, fica calada, bota o iPad na frente dela, liga o desenho. Meu irmão, e a gente tá começando a desenvolver, se não quer comer, meu irmão, mas quando bota o iPad ela come. E a gente começa a escravizar. Então, imagina quando cresce uma pessoa dessa, se ela só come vendo um iPad hoje. Porque se eu tirar ela reclama. Quando eu for crescer e chamar ela pra mesa, que autoridade eu vou ter de sair da televisão e vir pra mesa? Isso é muito complicado. Seu filho, ou sua filha, tem quantos anos, André? Um ano e meio. Você tem um filho de sete anos que agora ele fica no iPad vendo um vídeo de Minecraft. E eu parei pra ver os vídeos que ele fica vendo do Minecraft. Então ele fica vendo... Pomba, né? Você fica vendo, o pessoal jogando videogame, né? Aí eu falei, você tem que conhecer o Devon. Aí eu fui ver, o Matador, o Mato Pai. Os referenciais, os referenciais, os referenciais educativos. Devo em português, gente, é demônio. Os referenciais educativos. Eu falei, vou assistir esse negócio. Sentei com ele ao lado, vamos ver, filho. Então eu vendo a história. O filho fica oprimido, a história, e ele fica vendo o filme. Ele não joga, ele vê o filme. O filho fica oprimido, aí o filho vai, revoltado, pega uma espada e mata o pai. Ou seja, os valores foram invertidos. A gente tem adolescentes de 16, de 17 anos ali, que fazem os vídeos, comentam e narram. E eu tô lá dentro do meu escritório, trabalhando. Ele estuda de tarde e de manhã ele tá vendo. Mas eu tô fora. E a pessoa que tá dentro de casa, que acaba sendo uma educadora também, que é assistente, ela não observa por quê? Porque ela tá cuidando de uma outra situação. E pra que ele não seja um imperativo dentro de casa e fique fazendo o que não deve, pega o iPad, pega a televisão. Ou seja, informações já programadas, informações já definidas, para inserir dentro do nosso filho o quê? Algo que não é escolarização. Algo que é a educação que eu deveria educar. Então, assim, são coisas que tá atingindo a nossa igreja. Esse debate tá sendo de suma importância, porque eu já sei qual vai ser a pregação de domingo. Agora, eu queria dizer... Não, sim, sabe por quê? Porque nós temos uma coisa que Maquiavel fala no livro O Príncipe. Quem tem o poder, tem de abusar dele. Nós que temos a oratória, o microfone e pessoas pra representarmos, nós temos o poder de influenciar. E o maior poder que a gente tem que influenciar as pessoas são os mandamentos que não podem ser esquecidos. Quando foi a última vez que você pregou sobre os 10 mandamentos? Exato. É importante, pastor. Esse autor está tarde. O professor Davidson falou isso lá atrás. E é importante, porque, como foi dito, esse debate tá sendo importantíssimo. E mais... Muitas pessoas que estão agora nos assistindo. E você falou uma coisa interessante, que é o seguinte. Hoje nós temos na sociedade, tá aí... Aliás, as escolas, né? Estão mostrando uma terceira pessoa no seio da família. O homem, a mulher e uma terceira pessoa. E que, na verdade, se disse e disse com muita propriedade, nós, gestores, a família, a honrar, o tema que nós estamos tratando, é importante que você que é pai, você que é mãe, converse com seus filhos. Como eu falei aqui sobre a afetividade, que nós, pastores, atendemos no gabinete, né? Pessoas que vêm, jovens, adolescentes que vêm e que estão se enveledando pra essa terceira pessoa, que é um homossexual. E porque, na verdade, em casa, eles não têm o afeto, não têm a conversa, a figura paterna, a figura materna pra menina, ou a figura paterna pra sua filha, enfim. Você tá perdendo isso. E aí a sociedade gritante, na escolaridade, estão mostrando que é normal, enfim, e tá toda essa grita. Pastor, eu estava em Manaus, que me perdoe os manauaras, praia de Ponta Negra que não é praia. Tô lá andando no calçadão. Rio Negro, Rio Negro, carioca. Tô lá andando, meia-noite, aí eu vejo uma adolescente sentadinha, sentada no skate, com a blusa, com os bustos muito pra fora. Aí tinha uma equipe que tava comigo, aí olhou pra aquela menina e disse, tem alguma coisa errada. Aí, vamos até ela. E aí, tudo bem? Não, tudo bem, porque eu ia pro show da PIT, mas aí eu tô sem dinheiro pra ir pro show, a equipe foi embora, tal, fiquei aqui e tal. Mas aí, não vai pra casa, não? Não, eu tô sem dinheiro. Você mora aonde? Há duas horas daqui. Eu não conhecia, né, tal. Falei, bom, quanto que você precisa pra ir embora? Ah, eu preciso de X, fui embora. Tá, beleza. Agora, você tem um caderninho, deixa a gente dar uma olhada no seu caderno, o que você anota aí? Uma poeta, vários textos e tal. E aí, você tem namorado? Não, eu não sei ainda se eu namoro homem ou se eu namoro mulher, eu tô na dúvida. E aí, às vezes, pai e mãe nem sabem dessa dúvida. Não, eu tô muito com o pai e nem existe. A mãe é uma opressora. Na conversa, tu descobriu tudo isso. Porque, se comunicar, Maxwell vai falar isso, se comunicar é diferente de se conectar. Às vezes, você fala, mas você fala pra tirar um cargo da tua consciência, um peso pro teu filho. Não faz isso. Mas ele vai lá, ele não captou o que você falou. Ele não entende o que você tá falando pra não fazer. Qual é a consequência daquilo? Você não é amigo do teu filho. E o teu filho vai procurar amigo lá fora. Porque quem tá lá fora se conecta com ele. Ele não se comunica, ele se conecta. Então, o princípio dos 10 mandamentos, honrar o teu pai e tua mãe, é você tá conectado com o teu filho, com a tua família, e você fazer a gestão da tua família, de modo que, mesmo ele lá fora, como filho pródigo, ele reconheça o estado onde ele está. Um judeu comendo com suíno, comendo com suíno, o judeu não come carne de porco, na parábola, e depois ele reconhece que ele errou, ele sai em teatro, eu vou falar pro meu pai, peguei contra ti, peguei contra ti, e ele vai até o pai. Quando ele chega até o pai, o pai abraça ele. Por quê? Ele conhece quem é o pai. Entendeu? Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta. Deixa só eu trazer aqui a... E isso que o pastor David falou, eu achei muito interessante, porque o diabo, ele usa isso, ele usa entretenimento, ele usa pessoas, ele usa celebridades. Ele usa até a Bíblia. Ele usa até a Bíblia. Pra querer destruir... Certa vez, só pra eu terminar bem rápido, me dá 30 segundos, gente, eu tava vendo um pastor, eu gosto muito de ver pregações na internet, um pastor que fez uma série de mensagens fantásticas, chamada Educação Sexual de Satanás, ele fez na igreja. O pastor se vestia de Satanás e ele como se fosse um professor, e o que ele ensinava. E ele embasou essa série de mensagens dele, em cima de um aconselhamento, de um gabinete que ele fez, onde um pai e uma mãe estavam tendo dificuldade na criação, principalmente sexual do filho, não sei o quê, e trouxe a garota, ele foi conversar, ele falou, ah, por que eu quero fazer isso? Meu pai e minha mãe falam que é errado. Mas ele falou, mas é errado. Ele falou, não, ele tá falando sobre a questão de... Fala bem abertamente, sexo oral. Mas sexo oral não é sexo. A Bíblia condena sexo, mas não condena o orar. Ele falou, não, mas sexo oral é sexo. Quem disse que não é? O teu pai também tá dizendo que é ele. Não, não é ele. Mas quem falou que não é ele? O presidente dos Estados Unidos. Foi muito interessante, porque o Bill Clinton, quando teve aquele escândalo sexual, ele disse que não tinha feito nenhum tipo de... Ele não teve sexo com a mulher. E depois descobriu que houve sexo oral, ele falou, mas sexo oral não é sexo. O presidente... E foi interessante o que ele falou. No gabinete, a criança botou o pai na parede e falou assim, quem é que tá certo? O senhor, pai? O presidente dos Estados Unidos da América. Então a gente compara muito. A gente pega na mídia um ator, a gente pega uma Fernanda Montenegro, uma das maiores influenciadoras do cinema brasileiro, da imagem dela, bota beijando uma outra mulher. Pega... Daqui a pouco vai ter... Vamos pegar as maiores pessoas que têm mais credibilidade, celebridades, cantores, aí você fala, quem é que tá certo? Aquele cantor que ganhou um Oscar, que ganhou um Grammy, que ganhou não sei o quê. Qual a minha mãe? Às vezes... André, essa é uma discussão que não tem solução. Não tem solução. E a gente vai tentar falar um pouco... Enfim, e Deus vem e confronto, mas tem que honrar pai e mãe. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o antenado de volta de agerda. Eu vou... Eu te venderei, ó Senhor... Eu quero mais, mais... Alegria... Mais, mais... Boas novas... Mais, mais... Paz de Deus pra mim... Eu te venderei, ó Senhor... Eu te venderei, ó Senhor... Eu te venderei, ó Senhor... Eu te venderei, ó Senhor...